Opa Zará, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu to bom que hoje é dia de receita Só que hoje, a receita de hoje Eu vou falar bem a verdade pra vocês, não era essa receita que eu ia trazer Eu ia trazer outra receita, fubá Mas sabe no meu facebook, a semana inteira Tudo dia eu ligava lá no facebook e aparecia essa receita Abri o facebook essa receita de novo Eu falei, meu Deus, mas essa receita Tá me perseguindo, tá aparecendo as pessoas que eu devo Na rua, que não pode ver eu que já veio Atrás, então eu falei assim, vou tentar Fazer a receita, porque vai que é o Destino que tá querendo me trazer uma coisa Gostosa que eu nunca comi na minha vida Não, porque eu nunca comi, eu nunca comi mesmo, fubá Eu nunca vi fazer essa receita Eu não sei nem o nome, na verdade, por isso que eu não tenho O nome no vídeo, não tava escrito nem o nome Da receita, só tava lá, pá, a receita Pra gente, a mulher diz que Fica uma delícia, uma maravilha A hora que ela falou a palavra maravilha Juntou com a minha boca, eu falei assim, ai não Eu vou fazer então, então eu tô aqui junto com vocês Pra nós testar essa receita que diz Que é uma maravilha, se for mesmo Uma maravilha, eu conto pra vocês, se não for como que eu faço Gente do céu, eu vou comer do mesmo jeito Porque vocês sabem que eu não sou de perder mantimento, né Eu como chorando Eu como pra não perder Eu perco a lágrima, mas eu não perco o mantimento Tá curioso, fubá, pra saber se essa receita Fica gostosa? Eu também tô Então vai anotando aí, se ficar gostoso Você faz, se não ficar, você rapisca Mas antes você tem que se inscrever, fubá Se inscreva nesse canal Eu duvido uma pessoa que traga uma receita Assim, de tão bom coração que eu faço pra vocês Não tem nesse mundo Então vocês precisam se inscrever aqui Quem já tá inscrito, deixa o joinha pro YouTube saber que você gosta Pra trazer mais gente Aperte o sininho também pro YouTube avisar Ai, o YouTube não tá avisando tudo vocês, né? Dá uma olhada mesmo aí se o seu sininho tá apertado E se o YouTube não avisar vocês, vocês venham Que todo dia eu tô aqui, fubá Assim como o galo canta, a luz brilha, eu tô aqui Vamos fazer a receita agora Bom, primeiro de tudo nós vamos precisar de milho verde Vocês que são uma pessoa assim, que mora no interior Que é acostumado assim, visitar a roça dos outros Sem o dono saber e aparecer com milho verde na casa Vocês cozinham antes Mas eu vou usar esse daqui, ó O milho verde lá do mercado Porque a receita da mulher era com esse daqui Eu não aconselho que você use o milho da roça dos outros Ai, que cheiro gostoso que tá se milho, gente Que cheiro pra vocês é Então, a mulher disse que é pra analisar a metade de uma lata Como que eu vou medir a metade agora? Eu vou pegando meio pra cuar pro zóio aqui E nós vamos colocando fubá dentro do liquidificador Deixa eu ir pegando aqui Tem que medir... Ai, esses negócios deviam vir medidos já Ai, dá vontade de comer uma bocada dessa de milho, né? Eu gosto tanto de milho, gente, vocês gostam? Então, como eu falei pra vocês A receita toda hora aparecia lá no meu Facebook E eu falei assim, mas será que é a vida que tá querendo dizer pra mim Que é uma receita de milho que eu vou gostar? Ou será que é o destino que tá dizendo pra mim que eu sou uma galinha? Ai, queridos pai, eu não sou galinha Eu sou um anjo Pra vocês saberem se eu sou galinha ou não A hora que eu estiver dormindo Você aperta esse dedinho meu aqui, ó Se eu falar, eu sou gente Se eu cacarechar, você já sabe, né? Como que eu sei que tá metado? Bom, eu vou... Pelo zóio aqui, ó Eu acho que foi metade aqui, fubá Não um pouquinho, pra não dizer, né? Olha lá, a metade do milho aqui Bom, segundo agora vocês vão colocar um ovo Eu achei muito estranho Primeiro coloca a comida da galinha Depois coloca o que sai da galinha Daqui a pouco vai colocar o quê, né? Eu não vou nem falar Deixa eu colocar aqui o ovo então Ai, importante, fubá Você vê se o ovo não tá choco Isso aqui... Ai, não há de tá Tá cheirando ovo mesmo Não era pra tá cheirando podre uma hora dessa Ó, vai cair aqui o negócio Caiu, fubá Pronto Ai, achei mais um milho aqui caído Agora nós vamos colocar Quatro colheres de leite Isso aqui é um leite de vacas raríssimas Que elas não são aquelas vacas que ficam berrando no pasto Elas sussurram São vacas com manchas feitas por estilista Que elas dão o leite sentada Mexendo no WhatsApp Que é pra não estressar Que é pro estresse não passar no leite Então eu vou colocar aqui Uma colher E elas mexem assim no WhatsApp sentada dando leite Com um bob na cabeça ainda São umas vacas que gostam de se embelezar Vou colocar mais aqui e parar de falar besteira Duas colheres Três, né? Três colheres Vocês ficam aí entreteno ou eu conversando comigo Já perde a conta do leite Quatro colheres Pronto Isso aqui tá praticamente uma roça, né? É o que a galinha dá É o que a vaca dá Toma o que mais que vai dar receita Ah, agora vai uma colher de farinha de trigo É essa farinha de trigo que tem aqui em casa, gente do céu Ela tá véia, véia, véia Que eu acho que o Matusalém fez bolinho de chuva com ela E deixou o resto pra mim Pra mim não, deixou pra mãe E eu peguei lá na casa da mãe Quer ver? Olha, ela tá vencida ainda Diz que não pode fazer as coisas com farinha vencida Mas eu tô fazendo bem boneco Não tô nem vendo Deixa eu ver aqui Senhor glorioso Valeu em setembro do ano passado Eu tenho que trocar urgente Eu acho que deve ser até por isso que não tá juntando caruncho aqui dentro Porque nem caruncho quer, né? Que não é porque ele nasceu caruncho na vida Que ele é obrigado a comer uma farinha vencida Ai, meu Deus Mas eu vou fazer com essa, fubá Essa semana eu vou lá trocar farinha Trocar não Vou jogar essa e comprar outra, né? O mercado aqui não faz troca não essas coisas Deixa eu colocar lá É uma colher de farinha, fubá Ó, uma colher aqui também Prender certinho aqui Que não é porque que tá vencido também Que a gente vai deixar juntar mosquito, né? Entra formiga, essas coisas Então eu vou colocar aqui a presilha do pó Que é um prendedor de roupa Tão velho quanto a farinha de trigo também Ai, tem hora que eu só uso as coisas velhas aqui, fubá O que eu tô usando de novo aqui É o milho que eu comprei E o liquidificador que vocês deram pra mim Fora isso É tudo do tempo do Zagaia Essa tesoura aqui, ó Que eu cortei o milho Já foi usada pra cortar a calça do Mazzaropi Eu gosto do Mazzaropi Vocês gostam, gente? A mãe adora o Mazzaropi Agora, gente É pra bater 3 minutos Mas, gente Não vai sal nessa receita? Mas Não vai sal nem açúcar, gente Agora eu vou falar pra vocês Se essa receita é doce ou a salgada Deve ser a gosto de Deus, né? Porque não tem sal, não tem açúcar Bom, deixa eu colocar aqui Pra bater Mas eu tô capreiro com essa receita Que não tem sal, não tem açúcar A mulher disse que ficou delícia Ah, disse que é pra bater agora 3 minutos, fubá Então vamos bater aqui Que é pra misturar todos esses ingredientes Ai, bateu Vocês ficam perguntando pra mim Por que eu seguro assim? Primeiro porque eu não tenho mesa certinha Aqui pra pôr pra vocês Se eu colocar o liquidificador aqui pra bater Conforme ele vai rebolando assim, ó Vai saindo tudo da mesa E eu ter receio do liquidificador sair andando também Vai que ele é primo da minha máquina de lavar Que a hora que ela funciona Ela sai andando pra casa Esses eletrodomésticos de hoje em dia Tá criando toda a asinha Asinha não, perninha, né? Ah, então cheiro mais ou menos Não sei o cheiro do que Mas tá cheirando E agora a mulher falou que é pra eu colocar Uma coiazinha de fermento em pó Eu não vou sujar a coiazinha, fubá Eu vou colocar a beirinha da coiazona mesmo Isso que é pra eu colocar o fermento em pó Que é pra ajudar a crescer Porque a única coisa que cresce sem fermento nessa vida É capim em dia de chuva e a minha barriga Bom, o capim é gente carpe, né? E a minha barriga, gente Se é o que não é o que é o ranking O melhor amigo da minha vida que eu tenho é a minha barriga Pode tudo me abandonar Mas a minha barriga tá ali, ó Firme e forte Abraçada no meu corpo Vamos bater aqui Ai, vocês tem essa barriga também que não abandona vocês? Então vocês sabem o que eu tô passando Vamos bater aqui, fubá Por 30 segundos E é pra dar uma misturada com as coisas, né? Pronto, já bateu Agora que é a lembida do boi Que a mulher falou que essa receita vai ficar bem gostosa mesmo Ela falou que é pra nós levar lá na frigideira E fritar Como se fosse assim Um bolinho, uma panqueca Essas coisas, sabe? Então vamos lá fritar, fubá Pra nós ver se vai ficar gostosa essa massa Bom, eu não vou precisar apresentar essa aqui pra vocês, né? Porque ela já é velha conhecida pra vocês É uma panela egípcia Que Cleópatra fazia omelete de ovos egípcios pro faraó Então eu vou usar essa panela aqui mesmo Preta sim, gente do céu Mas o importante é que tá fritando ainda Vou colocar aqui A mulher falou que é pra eu colocar um pouco de manteiga Ou margarina, não sei Que é pra poder não grudar o nosso bolinho na panela Eu comprei essa daqui, ó É uma margarina com sabor de manteiga Quer dizer, pra gente que é pobre Que tem vontade de comer manteiga Mas só tem o dinheiro pra comer margarina Daí a gente compra essa aqui que pelo menos tem o sabor Se tem o sabor, não sei Porque eu nunca comi a manteiga na minha vida Vou colocar aqui, ó Que é pra dar uma engraxada na panela, ó Pra vocês poderem ver Igual a Ana Maria Braga faz Não tô perdendo nada pra Ana Maria A única diferença é que ela aparece na Globo E eu apareço aí no celular dos seis No computador, na televisão, não sei aonde E agora, Fubá Ela falou que é pra pegar essa massinha aqui E colocar na frigideira Na frigideira Na frigideira aos poucos Que é pra fritar Diz que dá uns dois, três bolinhas aqui Vamos ver se dá mesmo Ó lá E é pra deixar fritando ali A lá que tipo que tá Fubá bem bonitinho fritando Tomara que fique gostoso Porque, ó Eu vou falar a verdade, gente do céu Cheirando, tá Enquanto frita Deixa eu colocar aqui O chupa gordura aqui Pra poder pôr o nosso bolinho Deixa eu virar ele agora Eu fico falando que o céu já queima Já fica bonito, né Ó, e vira facinho Fubá do céu Pera aí que eu já tiro pra vocês ver Pronto, ó Fritou, ó Vou tirar aqui pra vocês ver Bem pertinho aqui, ó Bem moreninho Ai, quebrou, meu Deus do céu Ficou feio Ai, espera aí que eu vou fazer o outro Ai, é o zóio do cês que fez rasgar Eu tenho certeza Lá que eu mando ter lombriga nas minhas coisas Ô raça Deixa eu fazer o outro lá Que isso aqui é reganhoto Tava bem bonitinho Deixa eu colocar o outro aqui Eu não sei porque que a mulher mandou colocar fermento Fubá Porque eu não vi crescer Ó, virou um bolinho assim, ó Esse não vai rasgar pelos zóio do cês Agora eu vou fazer o último lá Tcharam Tá feito o nosso bolinho Fubá do céu Ó que bonitinho que ele ficou, ó Tá igual o da mulher Só eu não entendi porque que ela falou Que era pra pôr fermento Porque eu não vi nada crescer aqui Mas tomara que seja gostoso Ela falou que ficou uma delícia Então eu vou pegar primeiro Esse daqui Que o zóio do cês fez rasgar Me experimentar Tá bem quentinho ainda, Fubá Ainda eu tô cabreiro Porque ela não tem nem sal Nem açúcar Eu não sabia se ele é doce Salgado Que espécie que é Mas eu vou experimentar do mesmo jeito Vamos ver se ele tá gostoso Ela falou que fica uma maravilha Ai, já tô na água na minha boca Deixa eu experimentar Eu vou ficar essa falação aqui E só fica juntando lombriga E experimenta logo, né Pera aí, Fubá Eu não sei dizer se é gostoso Pera aí Ele é gostoso Mas eu não sei dizer Vamos comer o outro Vamos ver É tudo igual Ai, tá quente, meu Deus Pega essa aqui Deixa eu ver Fubá, ele é gostoso Olha o que ele lembra Um bolo de milho Mas eu acho Se colocasse um pouquinho de sal Olha, vai por mim, Fubá Você que dá na sua casa Coloca uma pitadinha de sal Que vai ficar uma delícia Não tá ruim, não Tá gostoso Pera aí Vou tocar um pouquinho de sal Que nós vamos ver Só pra não dizer, Fubá Olha, um pouquinho de sal Lá na casa da mãe Deixa eu ver Hum, agora sim Põe uma pitadinha de sal, Fubá A mulher esqueceu de colocar Ô, não contou o segredo Pra dói, né Hum Mas com sal, tá gostoso Eu lembro o bolo de milho Mas não é, Fubá É gostoso Dei fazer Mas põe uma pitadinha de sal Hum Agora ficou bom Com golinho de café Isso daqui Vai que vai Não é caro, né, Fubá Eu acho que compensa Você fazer pra você experimentar Pra mesmo ver na sua vida Hum Com sal ficou gostoso Faça, Fubá Tá aprovado Não é a coisa mais maravilhosa Do mundo Que eu já fiz aqui no canal Mas ruim não é não Faça e dê pra criançada Qualquer coisa Tá gostoso, mas é verdade Eu espero que você tenha gostado, Fubá É uma receita que não tem nem nome Porque a mulher não disse Vai lá saber se ela inventou Minha mãe se inventou Tá gostoso também Eu gostaria do meu jeito Faça e marque lá no Instagram Lá no feed que eu vou dar coraçãozinho Aqui embaixo tem playlist Eu achei minha receita pra vocês Dê uma olhada que você vai achar Uma receita que você gosta Um vídeo que você der risada Alguma coisa que você vai achar, Fubá Nem que seja uma simpatia Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois E sorria bastante, Fubá Porque eu quero tanto que vocês sorriam Eu fico tão feliz também Que vocês estão sorrindo Que agora é final de semana, né Nem que a gente tenha que limpar a casa Sorria, Fubá Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo